A cada duas horas, uma mulher é assassinada no país. Eu acho que deve ter muita gente que questiona por que fazer uma luta especificamente contra a violência contra as mulheres, pelo fim da violência contra as mulheres, se a violência é algo tão generalizado hoje no mundo, nas cidades. E eu fico pensando que talvez essas sejam as mesmas pessoas que, no caso, por exemplo, de um assassinato que aconteceu outro dia, um cara que matou uma mulher num espaço público, e todo mundo em volta olhava o corpo da mulher caído, o cara se matou também. E as pessoas ficavam levantando hipóteses sobre o que aquela mulher teria feito para ter sido morta pelo cara. Ela não é isso porque ela é mulher, ela não é má motorista porque ela é mulher, ela não veste roupa curta e ela está assediando o homem, não. São coisas mínimas que às vezes a gente pensa que não existe, mas existe. Como é difícil caracterizar o jeito como a violência acontece, que é diluída no resto da violência que é vivida. Mas e aí, como que a gente pode acabar com a violência contra a mulher? E os números alarmantes, e a falta de estrutura nas redes de atendimento, enfim, são tantos fatores que nos levam a acreditar que a gente está muito longe de concretizar isso. Muito longe de vivermos em uma sociedade sem a violência contra a mulher. Por exemplo, o feminicídio, que é algo tão comum na cultura brasileira, tão comum no mundo de uma forma geral, é caracterizado muitas vezes como um crime passional, porque dentro de situações onde deveria ser uma situação de confiança, uma relação de confiança, uma relação afetiva, acaba ocorrendo um tipo de violência extrema, né? E que eu acredito que seja uma violência de ódio à liberdade das mulheres. Então não é só pensar a violência dentro de uma perspectiva de pesar, mas é pensar essa violência enquanto algo pode ser desconstruído dentro de uma perspectiva criativa. Ou seja, nós temos um corpo e uma criatividade infinitas. Então, a partir dessa perspectiva, nós temos estratégias infinitas também para lidar com esse problema da violência. E será mesmo que se a mulher não forçando a ser a bruxa, a vagabunda, escandalosa, culpada, humilhada, empregada, ajoelhada, quem disse que se não for maria será a galena? Ai, pra sair do paraíso! Para ser putinha não precisa carteirinha, Ninguém nos policia, não vamos andar na linha Precisa ser indignada e combativa E transformar a vida em construção coletiva A esfera do político envolve o pessoal Vamos refletir sobre o que parece normal Criar espaços assim onde democraticamente a gente se junta e pensa junto Eu acho que é um exercício político que rompe barreiras O Coulson tem uma proposta inovadora de trazer o teatro das oprimidas para mexer com o feminismo Mas, no fim, ele acaba trabalhando com uma proposta feminista muito antiga, assim, muito reconhecida desde o começo, que é o reconhecimento das diferenças e o reconhecimento das outras e dos outros Para combater os problemas sociais que a gente tem, muitas vezes, a maioria deles causados por processos de violência Por uma socialização de violência muito comum em todas as sociedades Na base de um poder muito masculino, de um poder muito inferiorizante, muito hierárquico Indicar uma diferença, essa primeira diferença de sexo se enviu pra legitimar todo o modelo de dominação Isso não é diferente se a gente pensa no caso do racismo, da população negra Não é diferente quando a gente pensa na questão dos povos indígenas Não é diferente quando a gente pensa na questão da homoafetividade São todas diferenças que foram construídas a partir de um pilar de desigualdade e de opressão Então, discutir a questão da mulher em todas as esferas e por meio das técnicas do teatro do oprimido Nos permite a nos revelar um pouco enquanto esse ser que está buscando um lugar Um lugar de respeito, um lugar de empoderamento Para essa mulher empoderar dela mesma Dela conseguir olhar pra ela, olhar pra outro, olhar pra esse ciclo de mulheres São pessoas que lutam há muito tempo e são silenciadas, mas continuam lutando Da palavra professora que ouve isso porta como um tiro de bala Estoura, rasga e penetra, até sangra, mas não me cala Como elas conseguiram romper ao longo da vida as violências ou abusos O racismo, o sexismo Então, todos esses ismos que o curso vai mesmo bater de frente E querer revelar e muito mostrar como a gente é envolvida Mulher que usa roupa curta, merece sim ser atacada Mas se a roupa for muito normal, aí ela é mal amada Não interessa, gente Se ela, se a culpa é sempre dela, é porque ela é depravada Fica a dica, boa noite Mulher de roupa curta é sempre atacada Mas se a roupa é normal, ela é muito mal amada Então a culpa é minha, se eu sou depravada Mulher de roupa curta é sempre atacada Se a roupa é normal, ela é muito mal amada Então a culpa é minha, se eu sou depravada Mulher de roupa curta é sempre atacada Se a roupa é normal, ela é muito mal amada Então a culpa é sua, se for depravada Mulher de roupa curta é sempre atacada O discurso não é esse discurso, essa vivência aqui dentro Justamente ao contrário, você trazer um pouco da sua realidade Buscar essa realidade, essas vozes dessas mulheres A nossa fonte de reconhecimento e de segurança das mulheres Eu falo quando eu falo a gente São outras mulheres, seja no ônibus, seja na rua à noite Seja na faculdade, na sua sala de aula em que você vê outras meninas E você reconhece nelas E é um reconhecimento assim, não só pelo que parece com você Ou pelo que chama atenção, mas também pela diferença, pelos conflitos Nós temos essa possibilidade de falar coisas, de trocar experiências Que muitos outros espaços da sociedade nós não temos Então a proposta de utilizarmos as técnicas do teatro do oprimido Colocando pra fora aquilo que muitas vezes nos oprime, nos angustia Faz muitas vezes a gente refletir sobre a nossa condição de mulher Nosso lugar nessa sociedade Esse teatro que é esse movimento, essa ação conjunta do mundo sensível, né? Da visão, do paladar, do olfato, do corpo que desmecaniza Do corpo que propõe fazer coisas que não está acostumado a fazer Nos leva também a um outro espaço Onde a gente se vê provocado a pensar em formas que nós nunca pensamos antes A gente tem uma criação que inclui essa mecanização em nós E pra sair disso é algo muito complicado, muito difícil A família, a sociedade, o meio que a gente convive, o capital, não deixa isso existir E que muitas vezes pela nossa aplicação Muitos conteúdos ficam velados pra nós E entrar em contato com esse universo feminino Dessa forma sem preconceito E de uma forma construtiva, né? Está sendo muito interessante Porque, cara, eu estou me reconhecendo em muitas fases de sofrimento E que eu não tinha percebido o que é o sofrimento Que é causado por tantas mulheres E a vida, né? E o campo natural Uh! Dilemas Eu habito uma pele Eu habito um corpo Eu habito uma sociedade Eu habito um mundo Mas que pele? Que corpo? Que sociedade? Que mundo? Para quê? Para quem? Tem muitas mulheres aí que sofrem psicologicamente Que não se reconhece como sujeito de direito Então eu vejo que o curso me possibilitou aí Essa construção dessa identidade De como ser mulher, de como estar mulher De como é que eu venho dessa construção E como é que isso me possibilitou dentro da construção de ser mulher O que você faria? Você chamaria o Facebook? O Whatsapp? O Youtube? As amigas? O que você faria diante dessa situação? Abriu um vídeo, azeitona? É... Eu chamo meu marido Bem é... Já conquistou o voto universal Coltou uma pila anticoncepcional Fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado E não consegue abrir um vidro de azeitona Ah não, viu? Mas não consegue abrir um vidro de azeitona Ah não dá, não dá pra você casar e estudar Não dá pra você trabalhar e passear Senão não tem tempo pra gente se amar É o contato, a interação, o olhar, as dinâmicas Que às vezes fazem com que eu me perceba de outra forma Porque eu não estou aqui só para uma experiência profissional Eu também consigo me perceber e me ver em muitas situações E pensar em trabalhar isso E pensar em como trabalhar isso em mim E de forma que eu possa também colaborar com outros Com outras mulheres Dessa história já tô cheia, quero agora te dizer O machismo é um problema que queremos combater Sou mais uma das mulheres que não querem mais viver Violência é a socorro, como mostra a TV A TV diz todo dia o que eu devo cedir O que vestir, o que gostar, o quanto eu devo consumir Propaganda de cerveja pra vender carro do ano Nos mostram como produto e eles que saem lucrando Nos programas de domingo mostram perna, peita e bunda Pra ganhar com tudo em pop e essa mídia joga sujo Acha que eu fico feliz quando vejo esse absurdo Fiquei muito indignada, acho tudo um grande abuso Trabalhar com teatro dentro desse projeto de formação feminista É realmente ter uma noção muito clara De quanto a cultura precisa modificar E mudar pra que a gente possa existir Num mundo de igualdade Para que nenhum tipo de diferença Se torne desigualdade Porque diferenças vão haver sempre Sempre dentro da história da humanidade Vão sempre haver diferenças Nós somos ricos justamente porque nós somos diferentes O problema é essa espécie de cultura que Que torna a diferença uma desigualdade E passa a discriminar A tirar direitos daqueles que não estão dentro dos padrões A ideia do curso é muito essa De trazer as redes que Fizeram a gente antes do curso E as redes que a gente pode formar Se reconhecendo e reconhecendo outras pessoas E aí sejam mulheres ou homens Pra mudar o mundo por outros processos Que sejam processos Que combatam a violência Não por punição Ou não por mais Processos de violência Em relação ao poder Como a gente tão comumente faz socialmente Mas que combatam os processos de violência Pelo amor E é uma coisa muito fantástica isso E não é qualquer amor Não é um amor de caridade De nossa vamos amar o próximo Não vamos machucar a sua companheira Mas é um amor pelo reconhecimento É um amor militante É um amor de reconhecer na outra pessoa Uma pessoa em processos de diferença Em processos de conflito Em processos diferentes dos seus Que tem a somar com você Que muito dessas parcerias Que vão acontecendo Tem a ver com os laços de afetividade Que vamos construindo nessas relações A cada encontro A cada participação na plataforma A gente consegue se enxergar mais nessa mulher Então acaba sendo um espelho A gente olha A gente se vê nessa mulher Essa mulher se vê na gente E isso é fundamental Pra gente se construir enquanto pessoa Enquanto profissional Enquanto mulher Que tá tentando lutar por uma Digamos por uma sociedade Um pouco mais justa Então eu acho que o propósito do curso É essa Essa formação de redes Pelo feminismo Sendo o que o feminismo já é Porque o feminismo só existe a partir de redes A partir do reconhecimento Parece que muitas diferenças É esse o objetivo do nosso curso Fazer essa leitura Mudar a cultura Mudar a cultura de uma forma criativa Convidando as pessoas Para desconstruir junto com a gente A partir dos corpos delas A partir da leitura que elas têm de mundo E rir E brincar E dar as mãos E provar da solidariedade E provar que nós podemos Vamos! 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 Vamos!